Eu adoro ir ao teatro, eu sou uma espectadora de teatro, em que para mim uma ida ao teatro é absolutamente vital, porque vou buscar os espelhos onde a vida ficcionadamente se constrói e para que eu me reflita permanentemente como cidadã do mundo e me pergunto como sou, como existo, como convivo, como faço parte da minha comunidade, como é que me situo na mudança do mundo e o teatro, e em cada objeto que vejo feito, eu como espectadora encontro o meu lugar de espelho. Como criadora ando sempre à procura da beleza, mas a beleza não existe destituída de sentido, de significado e de significante, portanto temos o conteúdo e a forma. E quando procuro criar um objeto que comunique, gosto de pensá-lo para ser para os outros, não é para ficar em circuito fechado ou no meu universo. Penso em cada momento em que me situo na plateia como encenadora, como é que uma multiplicidade de seres, que vão estar sentados naquela plateia, depois a absorver aquilo que nós estamos a construir para eles, poderão fruir e ao mesmo tempo crescer, crescer no sentido em que não seja inútil o tempo a passar sobre a vida, em que quando vêm ao teatro, lhes acrescento qualquer coisa à vida. E a mim, como criadora e como espectadora, é vital e eu acho que sou feliz nesse encontro que o teatro promove, de seres humanos que se encontram com outros seres humanos sentados na plateia, em que nos escutamos e ouvimos em conjunto, sem ser com realidades virtuais de para meio. Obrigado.